Esta é a história de um rapazinho com grandes esperanças num lugar onde a esperança nunca existiu. O que é que nós fizemos para merecer esta sina? Então há prisão no meio do mar. Aqui nunca há algum... I want both my... Por que você vai cair em cima? Me fiaste a pata na poça, não foi? A parte sabia que era pegar ou largar. Se nunca ninguém me deu nada na vida... Esta é a nossa oportunidade e isso só acontece uma vez na vida, uma. Não vamos ficar aqui mais tempo. Nós temos que nos salvar disto. Também está a sentir esta adrenalina, meu? Mas só quanto mais tempo o Eduardo continuar nesta vida vai ser pior para ele. Eu não posso ir preso, eu sou famoso. Basta a proluxa. E eu não vou embora sem dar um tempo só. Isto é cocaína. Aqui foi exatamente onde tudo começou. Isto vai ter a nossa praia. 23 milhões e 220 mil euros. Nós vamos ser ricos. Tenho um plano. Não dá-se nada de jeito. Isso estava a mudar. Os Itália mafiosos cruzaram o Atlântico num veleiro carregado de droga. E juntos a gente vamos conquistar o continente. Gostou mais tarde em procurá-lo. E gente perigosa. Você é da máfia. Não matam eles, eles matam você. Quantos, quantos, quantos? 60 mil euros. O quilo. Apois.